Olá, hoje eu tô aqui na Jaana Baby pra falar que julho é um mês especial. A partir dessa segunda-feira, dia 2 de julho, a Jaana tá lançando uma promoção muito bacana em relação aos móveis que estão na loja. A gente tem quartos lindos montados, como esse aqui que você tá acompanhando na imagem. São marcas assim, o top da novelaria infantil, que a gente sabe que você pode encontrar aqui na Jaana. São marcas renomadas. Atenção que eu vou falar sobre o desconto, hein? 10% e ainda pra parcelar em 10 vezes. Gente, é uma oportunidade ótima, hein? Se você quer parcelar, vai ter 10%. E se você quer pagar à vista? Fica melhor ainda. A vista, no caso, em espécie. O desconto vai pra 15% nesse mês de julho. É a chance de você aproveitar. Venha até a Jaana agora nessa primeira semana pra já garantir o seu quarto completo. Realmente, eles pensaram com carinho no cliente. É uma oportunidade. Inclusive, se você tá pensando em escolher um carrinho pro seu bebê, por exemplo, também tem algumas surpresas pra acontecer durante esse mês de julho, porque os descontos vão ser ampliados. Vários carrinhos vão entrar também em promoção. Então, passe na loja, porque realmente a Jaana tá pensando no cliente, que é você aqui escolhendo, movimentando a loja. E eu não tenho dúvida, é uma oportunidade única. A gente espera por você.